E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma partida. Ontem eu joguei uma partida com esse pessoal que tá aqui na sala, agora eu vou dar auto-join, foda-se! E sejam muito bem-vindos, mais uma partida de Rocket League. E a última foi muito foda, se você não assistiu a última, eu realmente recomendo que você assista, porque foi muito boa. E a gente vai jogar mais uma aqui, porque os moleques são firmezes, os moleques jogam bem, a partida ficou toda equilibrada. Deixa eu começar aí, já mandando salve pro Bruno, pro Icronos, pro Raposo, Batman, Simo Migueljão e o Sr. Puff, que está ali no Spectaling. E a gente vai tentar sair com um pouquinho de calma aqui, pra não dar merda logo de cara. Nossa, a partida já começou boa ali, já começou rasgada, velho. Opa, deu um chute de bicicleta ali, mas eles estão num ângulo bom ali da bola, não pode deixar essa bola chegar assim não. Isso time, boa tirada, é o nosso gol, abriu pra cara o Sr. Bruno Mal, jovens. Pois é, é 1x0 pro time do Pachefoy de ontem, a equipe me venceu, certo? Então eles já venceram, ó, o Bruno Mal mandou que é pra mim, velho, é pra mim, caralho, eita porra, eu tô batendo aqui nos negros. Tamo com um a menos, e não tão mais, alguém entrou. Foi por pouco tempo, desculpe esse cara, desculpe esse cara, o servidor tava cheio, não tenho culpa. O cara que faz de tudo pra vencer. É, desculpe, desculpe. Essa bola aqui ficou perigosíssima. Nossa, e ainda está, velho, e ainda está, eu não consegui tirar a bola de jeito nenhum. Tem um turbo, ah, porra, vacilei aqui, eu queria pegar esse turbo e não vi o turbo, caralho. Bola aqui na parede, a gente vai tentar chegar aqui bem antes dela chegar e ser... Caralho. Ah, não. Tira! Boa! Caralho, mas foi o cara do time deles que tirou a bola? A impressão minha. Que isso, cuzão? Que isso, cuzão? Ah, não, golaço, golaço do Miguel João. Puta que pariu, essa parte daqui eu tô só assistindo. Eu vou virar narrador de Rocket League, porque jogar mesmo aqui não rolou nada ainda. Olha, que golaço, rapaz, que golaço, que golaço, jovens. Mas vamos lá, vamos de novo. Tá, mano, esse jogo é muito bom, meu Deus do céu, eu tô muito feliz de estar jogando com a Patifaria. Eu queria agradecer o apoio de vocês que sempre pediram pra que isso acontecesse. E principalmente agora o pessoal que me segue no Twitter, fica lá de olho. E sempre que eu anuncio, vamos jogar! Molecada, nem pensa, velho. Já vem na lata, já todo mundo... Milhão! Errei. E se você tem no Play 4, você também consegue jogar comigo mesmo, eu jogando no PC, tá? Esse jogo é cross-platform, o que é algo incrível. O que todo jogo deveria ser. Puta que pariu, essa bola ficou perigosa. Ah, caralho, ó. Rolou? Não, não rolou. Puta merda, mano, a partida tá boa aqui. Um a um, suado. Ah, sai daqui, rapaz. Ih, conseguiu. Ele ganhou de mim no jogo de corpo! Fudeu. Fudeu mesmo. Fudeu forte, fudeu hard. O Miguel João joga um absurdo, hein, jovens? No meu último jogo, ele jogou pra caralho aqui também. A galera que toda tá jogando muito bem. Fazer o quê, né? Meus inscritos, jovens. A galera aprendeu aqui com o mestre, né? Mentira. Mas tudo bem, acho que assim. Rocket League é um jogo que todos jogamos, né? Legal. Acho que é bacana. A gente tem um time forte. Se você virar uma equipe de esporte, velho, eu já botaria na nossa equipe como a campeã do primeiro nacional. Ah, e errei. Puta, errei. Ai, que merda. Se eu tivesse dado o segundo Totó ainda... Ai, caralho, mano. A galera não deixa a bola quicar, não. Eu preciso... Assim, é o meu defeito. Eu conto muito com o kick da bola. Nossa, mas não foi gol agora por um milagre. Ai, caralho. Não pode dar dessa. Mano, dá o cu, manda uma dessa. Para te foar de... Ai, cacete. Tira daí, gente. Tira daí. Não, não, não. Centraliza a bola não, caralho. Não pode centralizar a bola, time. Caralho, mano. Essa é a regra número um. Se tiver alguém atrás... Você não centraliza a bola nunca. Opa. Dibrei. Dibrei o Miguel. Olha o brother ali. Ele está empurrando. Empurra o Bruninho. Empurra o Bruninho, garoto. Eu conto como assiste. Porque foi o Dib no Miguel João. Miguel João. Nessa hora aí, ó. Essa freadinha, o Miguel João veio seco. A bola sobrou ali para o Bruno. Mal. E foi um belo gol. 2x2. Mano, a partir da capacidade é sempre muito boa. O 4x4 fica muito emocionante. Esse jogo é muito foda, né? Meu Deus. Tá, agora é o seguinte. Eu não vou com tudo para cima, não. É isso que eu queria. Eu queria que rolasse a treta ali. Calma, vai que cai essa bola. Ai, puta que pariu. Eu bati muito mal. Tinha que ter vindo um pouco mais de trás. Se eu quisesse botar um pouco mais de força nela. Eu vou tentar e ver. Puta, não tem turbo aqui. Puta, o turbo daqui voltou. Ainda bem. Tem que tirar essa bola daqui de... Boa, time. Não deixa a bola vir para o centro. Isso mesmo. Isso mesmo, caralho. Vamos lá para cima. Agora é a nossa chance, galera. Putz, é agora. É agora. Eu preciso caprichar aqui. Meu Deus do céu. Nossa, que golaço. Que golaço. Eu ajeitei no ar. Eu ajeitei no ar. Meu Deus do céu. Ó, os caras estão... Os caras estão sem... Puta, o meu time está com um a menos, velho. Meu Deus. Meu time está com um a menos. Eu não vou conseguir ter tempo de ir lá no Twitter e avisar. Putz, galera. Vamos ter que segurar assim mesmo, velho. Eu não consigo ir no Twitter. Eu não consigo. Desculpem. Pera, eu vou tentar pegar aqui. Ai, deu muito ruim agora. Calma. Eles não imaginavam que a gente não fosse sair nessa bola. Ah. Consegui dar a debradinha por fora. Mais uma aqui. Ah, a gente começou a abrir no placar com um a menos. Vamos ter que segurar o final do jogo agora com um a menos. Defende, pelo amor de Deus, amigo. O Bruno não conseguiu, velho. Caralho, deixa eu aproveitar o replay aqui para ir no Twitter. Gente, tem uma vaga. Entra logo. Gente, tem uma vaga. Entra logo. Pelo amor de Deus. Tá. Depois eu explico que eu pedi isso desesperado. Bom, vocês vão ver no vídeo, né? Caralho. Eu já tuitei ali, louca. Consegui, beleza. Ganhei o primeiro jogo de corpo aqui. O segundo também. Foi para nós. Caralho, a gente precisa controlar... Mano, a gente precisa muito segurar esse placar, sério. A gente precisa muito segurar. E precisa muito ter sorte para caralho também. Um a menos em uma partida de quatro é muito difícil de controlar, mano. Mas dá, mas dá. Não é impossível, não. É impossível quando é 2x2 e aí um falta. Aí 2x1 é impossível. Agora 4x3 a chance existe ainda, gente. Puta merda. Agora deu bem ruim aqui. Ai, caralho. Deu muito ruim. Calmou, calma. Eu quero só dar o toque... Ai, deu ruim. Deu ruim para caralho. Deu ruim forte. Deu ruim hard. Nossa. Saiu? Saiu é nóis. Boa, saiu é nóis, velho. Eu nem sei quem foi que eu explodi ali, mas valeu a pena. Ai, cacete. Meu Deus, time. Segura, clã. Vai dar merda. Ah, deu merda, galera. Deu merda. Puta merda. Deu ruim. Deu ruim mesmo. Deu muito ruim. Foi igual do Batman. Ah, deu muito ruim. Eu tentei que tuitar loucamente ali, mas não deu. Não deu, jovens. Eu acho que vai ser uma derrota aqui. Tá muito difícil essa partida. O time dos caras é muito bom. Ai, que bosta. Que coisa triste. Vamos lá. Calma que ainda existe esperança. Sempre existe amor. O suficiente! Conseguimos jogar para o campo deles, mas eles vão rebater por ali. Eu vou virar por aqui, pegar o turbinho. Vamos jogar para lá. Vou jogar para lá, jogar para lá. Deixa eu me posicionar aqui no campo de defesa. Calmou. Calmou, jovens. Vamos montar esse contra-ataque, time. Ah, agora deu muito ruim, porque ela veio no ângulo péssimo para eu acertar ela ali. Boa. Vou tentar montar o contra-ataque agora. Vai. Partiu no contra-ataque, hein. Consegui dibrar os caras ali. Decontou com uma aerial ainda. Ai, cacete. Não deu para dar o hit aqui e levar ela para a direção do gol ali. Calma, precisa posicionar. Eu preciso pegar turbo. Faltam 30 segundos. Qual a chance, velho? Qual a chance? Bem baixa. Bem baixa, quase nula, quase inexistente. A gente ainda está tentando loucamente aqui. O meu time está indo para cima. Vai sobrar ali. Sobra, gente. Sobra para nós. Sobra para nós. Hum, cuzão. Hum, cuzão. Ah, não. Não. Tira. Tira daqui, pelo amor de Deus. Não deu. Não deu, time. Eu me esforcei muito. Mas se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha. Eu gostei muito da participação do pessoal. Muito obrigado a quem está ligado no Twitter para jogar essas partinhas deliciosas. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. Muito obrigado. Interessante até aqui. Muito obrigado, pessoal, que participou. Abraço do Patrinho. Até a próxima. E valeu.